Fala pessoal, Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador e estudante de nutrição trazendo mais um vídeo, um conteúdo de saúde para melhorar o dia a dia de vocês e mais um vídeo de perguntas e respostas do quadro Wesley Responde e uma pergunta que fizeram é Wesley, é verdade que quem... não pode ser possível que só eu odeio isso mas enfim, Wesley, é verdade que quem tem pressão baixa não pode tomar magnésio de malato porque iria baixar mais ainda a pressão e na verdade não quem tem pressão baixa ou pressão alta vai se beneficiar de uso de magnésio seja ele de malato ou qualquer outro magnésio gelado por que? às vezes as pessoas pensam isso porque se diz que quem tem pressão alta e toma magnésio, magnésio ajuda a melhorar a pressão a regular a pressão acontece que quem tem pressão baixa vai ser a mesma coisa o magnésio não vai baixar mais ainda a pressão vai aumentar ou vai manter ela se essa for a pressão natural da pessoa a questão é, às vezes a pessoa está com uma pressão de 8 por alguma coisa 9 por alguma coisa e a pressão natural dela seria 10 por alguma coisa 11 por alguma coisa aí sim, o magnésio pode ser que aumente mas obviamente aumente dentro dos níveis ótimos até porque uma pressão baixa demais também não é lá muito benéfico não é que muitos falam de pressão alta, pressão alta, risco cardíaco e tudo mais e não quer dizer que quanto mais baixo melhor o corpo necessita de uma pressão mínima, digamos assim então não, o magnésio, se você tem pressão baixa, não tem problema nenhum pode usar porque vai regular a sua pressão e claro, melhorar inúmeras outras coisas da sua saúde de forma geral Wesley, outra pergunta que fizeram Wesley, quais as diferenças dos magnésios? basicamente um magnésio convencional vai ser o cloreto de magnésio ou o óxido de magnésio o cloreto de magnésio é bem-vindo, é barato, tem um excelente custo-benefício mas não é dos melhores claro, se você não tem no seu orçamento financeiro no momento sobrando não lança a mão do cloreto de magnésio melhor algum magnésio do que nenhum magnésio mas evitem a todo custo, de toda maneira, de todo jeito possível o óxido de magnésio primeiro, porque pode causar irritação gástrica pode desenvolver problemas gástricos de forma geral a médio e longo prazo não é extremamente absorvido, tem pouca absorção e não é dos melhores basicamente é um pó de magnésio, digamos assim agora claro, se você tem aí uma condição financeira um pouco melhor ou se programou e está com uma parte do seu orçamento maior para ser destinada para investir na sua saúde lança a mão dos magnésios quelados que são ligados a algum aminoácido e que vai ter melhor absorção melhores efeitos a longo prazo total segurança nenhuma possibilidade de desconforto gástrico ou qualquer coisa nesse sentido então magnésio bisglicinato magnésio de malato magnésio, taurato de magnésio, treonato de magnésio qualquer um desses é extremamente bem vindo o que eu particularmente uso é o bisglicinato de magnésio de forma geral que mais abrange funções o de malato ele vai trazer mais disposição então se você é uma pessoa que acorda pela manhã mais cansada tudo mais, priorize o de malato de magnésio porque o ácido málico ele traz esse processo de energia e tudo mais e pela manhã seria mais bem vindo agora se você quer um magnésio para a saúde mais muscular cardíaca, óssea um relaxamento do sistema nervoso tudo mais lance mão aí do bisglicinato, do taurato, do treonato que aí sim vai ser mais caro vai ter um custo ainda maior mas é o único que também atravessa a barreira hematoencefálica então não é questão de ser mais caro é questão de ter um custo e um valor maior para a sua saúde eu ainda não posso usar no momento a maioria das pessoas às vezes também não podem então o bisglicinato e o taurato de magnésio são aí o citrato também é muito bom são os que mais se encaixam aí no orçamento financeiro do brasileiro beleza pessoal? basicamente é isso se você não tem qualquer dúvida me siga lá no instagram mande suas dúvidas nas caixinhas pode ser que suas dúvidas vire tema aí no próximo vídeo do 4 perguntas e respostas o Wesley responde beleza pessoal? e uma pergunta bônus o Wesley tomar sol com protetor solar ou sem protetor solar? basicamente prioriza o máximo possível sem protetor solar a não ser que você vá de férias de folga do seu trabalho passar um fim de semana na praia aí obviamente você não vai ficar torrando no sol igual um camarão porque obviamente o excesso de sol também não é bem vindo quando se fala de tomar sol sem protetor solar é o mínimo ali pra você obter as quantidades necessárias pro seu corpo produzir vitamina D eu acho que esse vídeo não vai ficar lá com aquelas qualidades por causa desse vento mas vamos finalizar aqui o que que acontece? 10, 15, 20, até 30 minutos a depender do seu tom de pele se você tem uma pele mais escura mais tempo é bem vindo sem protetor solar se você tem uma pele aí mais clara aquele tempo, vamos supor, você ficou 20 minutos e você já começou a ficar vermelho, vermelha a sua pele avermelhada você tem que tomar um pouco menos sempre um pouco menos do que o pico máximo ali que você necessita pra sua pele começar a ficar avermelhada porque a partir desse momento o sol já passa a ser mais danoso, né? mais estressante, digamos assim do que é benéfico para a sua saúde então se você começa a ficar vermelho com 20 minutos toma ele até os 15, por exemplo é o que eu fiz no pico do verão minha pele começava a ficar avermelhada com 25, 30 minutos então eu sempre tomo 15 a 20 minutos basicamente é um ponto de corte aí pra você com segurança não ter risco de câncer de pele nenhum outro problema porque não, não é 2 minutos por dia que vai te trazer um câncer de pele, beleza pessoal? basicamente é isso qualquer dúvida deixe abaixo nos comentários se você não é inscrito, se inscreva no canal deixe seu like e compartilhe nos grupos de família pra ajudar as pessoas que você ama beleza? tudo de bom pra vocês e até o nosso próximo vídeo tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri